oi 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 meu deus do céu e vai tomar a linha do bolinete todinha com os credo pessoal é a vez fazer a pesca de costão aqui ó olha ali e olha só ali pessoal você tá doido menino tá largado o peixe hein nossa vida é mais três mais quatro e aí pessoal e agora pegou no 5 o pai que peguei nas tudo e aí av Nummer vinha arremesso que sabe que lá vai ó ó bateu fechou é só vim trabalhando ó deixa fundar tá arrastado já bateu peixe ó deixa fundar arrastados Ó, funda de novo, outra arrastada. Ó, olha lá, ó. Já bateu lá, ó. Ó. Primeira vez que eu faço uma pesca dessa, pessoal. E é gostoso demais, hein. Uma brincadeira muito boa, hein. Olha aí, ó. Já envenho ali mais uns cinco, ó. Olha aí. Olha aí, pessoal. Mais cinco. Você tá doido aí, ó. Uma pescadinha embaixo. Outra em cima. É, pessoal. O peixinho tá largado, hein. Olha aí. Olha aí, ó. Mais dois. Olha aí, pessoal. Mais um inteiro, olha lá. Vai embora. Olha aí. Pessoal, você tem um peixe grande demais aqui, hein. Olha só. Olha. Olha. Olha só. Olha. Que grande. Olha. Meu Deus do céu, gente. Vai ter uma linha do polinete todinha. 020, muito pequenininho, muito pequenininho. Muito fininho. Já que vai aumentar. Puta merda, rapaz. Puta merda, rapaz. Que que é isso, gente? Oi. Tem lá vai, mas lá vai rasgando. Que que é isso, gente? É pesado demais. Será que é uma raia? Tataruga, não? Pode ser uma raia. Tataruga, não. Tá dando cabeçada. Não sei, rapaz. Pessoal, minha câmera tá quase cavando a bateria. Então eu vou brigar aqui mais um pouco aqui pra ver se eu consigo tirar esse peixe. Vai rolando, vai rolando. Vai rolando, vai rolando. Vai rolando, vai rolando. Olha aí, pessoal. Pelejei. Deu certo não, hein? Foi até arrebentado. Arrebentou a linha com tudo, ó. Briguei até ali assim, ó. Saí de lá, ó. Andei mais uns 500 metros. Arrebentou ali em cima, ali, ó. E era bruto demais, hein? Mas faz parte, né? Um dia dá caça, outro caçador. É isso aí, pessoal. Vamos lá pescar mais. Montar o equipamento de novo. Pessoal. Parei aqui, sentei aqui um pouquinho pra dar uma descansada. Porque a briga foi intensa, hein? Cansei, hein? O braço tá doendo, hein? Tá latejando. Fiquei umas meia hora ou mais pelejando, mas não deu certo, não. E eu vou encerrar essa pescaria, né? Com essa bagunça aí desse peixão bruto. Porque a minha câmera tá com só 3% de bateria e vai acabar. Então, amanhã tem mais pescaria pra vocês. Aproveitar que eu tô aqui. Sair de Minas pra fazer uma viagem. Pra fazer uns vídeos bacanas. Posso estar aí pra vocês. E tamo junto. Fique todo mundo com Deus. E até o próximo vídeo. Valeu!